Todos sejam muito bem-vindos, bem-vindas, muito bem-vindes a este nosso último conjunto de videoaulas. A gente já transitou por tantos assuntos, por tantos conteúdos importantes para se pensar o letramento em libras. E agora a gente inicia mais um conjunto de três videoaulas que vão falar a respeito do ensino do português como L2. Então, nesta primeira aula, a gente vai tentar compreender quais são os impactos, o que significa para a escolarização dos estudantes surdos, essa língua como L2. Quais são os desafios, quais são as demandas, como é que a gente pode pensar esses processos, o que a literatura, o que a área científica tem a nos oferecer sobre esta abordagem, sobre este olhar. Porque para nós, enquanto professores e professoras, é um desafio bastante efetivo, pensarmos na língua portuguesa como L2. Por quê? Porque para nós ela é L1, para nós ela é estruturante do nosso pensamento, ela é fundante das nossas formações de conceitos. Então, o desafio que eu trago para todos, todas e todos nós neste encontro, é que a gente olhe para esta língua como uma língua que não é a língua de estruturação de pensamento, que não é a língua de formação de conceitos, que não é a língua que vai subsidiar a elaboração em outras línguas. Então, gente, vamos pensar agora o que é esse português, como é que se faz, como é que se pensa isso. Na outra aula, na outra videoaula, a gente vai falar sobre as atividades, vai mostrar atividades, vai propor algumas atividades que estão numa produção muito importante, né, da professora Ronice, que foi feita para o MEC. Mas neste encontro, vamos pensar os impactos e o porquê a gente vai ensinar o português como segunda língua para estudantes surdos. A Luí Carnop traz para a gente nesse trecho que ela escreve, né, o trabalho com a escrita será fundamentado no uso da língua de sinais, língua essencialmente visual, cabendo ao professor incentivar o contato com materiais escritos, para que ela venha a sentir necessidade de ler e escrever. Gente, isso é muito importante. E aí eu retomo aquilo que a gente disse, que foi uma dica dada pelo professor da Galaudet, né, do professor Steve, que ele dizia para a gente, deixe as palavras, não tenha um foco ou use isso como algo de instrução, mas permita que as palavras estejam presentes na escola e na sala, porque elas estão na sociedade. E é isso que o estudante surdo precisa entender, que ele de partida vive dois mundos, vive duas línguas, vive nesta comunidade surda, que para ele é estruturante e é constituinte da sua identidade, e também vive nessa sociedade ouvinte que vai produzir fala, com a qual ele vai se comunicar por meio da escrita. Existe uma discussão entre teóricos da área, né, da aquisição da oralidade pela pessoa surda, né, a importância disso, ou a demanda disso, ou a necessidade disso. Mas nós partimos do pressuposto de que a criança surda, que tem a língua de sinais como sua língua 1, ela não precisa da oralidade, ela vai ter que cumprir sim o que consta no documento legal, né, que é a lei da Libras de 2002, de que ela vai ter que adquirir essa língua escrita. Então, é também específico que a gente tenha em mente que ensinar português como L2 é pensar o seu ensino na produção escrita. Então, professora Karina, então ensinar português como L2 é apenas, ou não é apenas, né gente, porque é bastante complexo, mas é ter prioritariamente o ensino da escrita. Sim, é isso que define a legislação. É isso que a gente tem como compromisso e a escola tem como função. Então, nós, educadores, educadoras, professores, professoras, teremos que viabilizar e favorecer a aprendizagem das crianças surdas do português escrito. E essas crianças só vão sentir essa necessidade, e aí eu queria fazer um paralelo com o que a gente tem de experiência de pessoas que hoje são adultas e viveram grandes dificuldades nessa aprendizagem, a gente já apontou isso lá, quando a gente falou da escolarização dos estudantes surdos, na semana que a gente falou de aprendizagem do estudante surdo, é que por mais tempo que os surdos tenham passado na escola, eles mantiveram dificuldades no português escrito, né, e eu diria que neste movimento, isso decorre muito mais dos processos e das construções didáticas que foram feitas, a metodologia de ensino mesmo, né, para ser muito franca em relação a isso, e do que um processo decorrente de ter a língua de sinais como L1, né. Então, e também, para esses estudantes em que o português vem como uma segunda língua e ele é escrito, antes da lei a gente tem uma questão muito importante que é a frustração muitas vezes dos estudantes com a produção dessa língua, né. A produção dessa língua não é uma demanda que seja boa, que seja produtiva, né. Então, eu preciso possibilitar, eu preciso colocar no convívio dessa criança a demanda pelo ler e escrever. É a partir daí que eu vou conseguir fazer com que ela aprenda. Ela precisa sentir a necessidade de adquirir essa língua, de se comunicar nessa língua, para que ela realmente possa viver esse processo. É importante também que a gente compreenda que, para lidar, e acho que isso a gente vai retomar os textos tanto da professora Cláudia quanto da professora Ana Lodge, de que a questão do letramento surdo, e eu acho que isso é importante a gente deixar bastante claro, né. Essa questão do letramento surdo, ela tem a ver muito mais com a ideia completa da frase que você quer transmitir em português em libras primeiro, para você poder fazer essa construção. Então, a pessoa precisa ter muita clareza do que ela quer expressar em libras, para que aí haja uma adequação, haja uma, não uma, uma mera transposição, mas uma produção em português. Acho que é importante a gente deixar isso claro. A produção, e aí é uma relação que eu acho que ela é fruto de quem estuda a língua de sinais e estuda o português também, né. Não é apenas uma língua substituir a outra, mas é usar todo o instrumental da língua para permitir a maior clareza daquilo que você quer transmitir. Então, é importante que a gente gere essa demanda, essa necessidade de ler e escrever. E nisso a gente é bastante feliz, né. A gente consegue fazer isso, a gente se planejar, consegue criar, gerar essa demanda. Então, é por aí que a gente precisa pensar o ensino do português como L2 para estudantes surdos. Os surdos e os alunos ouvintes expostos ao português escrito irão construir suas hipóteses de gramática. Então, é importante essa construção que se faz, né, de que a partir do contato com a língua, a gente vai construindo hipóteses gramaticais. Isso também acontece conosco, ouvintes, quando a gente vai aprender a língua de sinais. A gente cria essas hipóteses que elas vão ser ratificadas ou não, e a gente tem que desconstruir caso elas estejam equivocadas. Mas é, por que a gente faz essa construção de hipóteses? Porque a gente parte da língua que a gente tem como L1. Então, essa língua de sustentação é que vai me possibilitar pensar essas hipóteses, né. Então, ainda que não se apoiem na oralidade, Os surdos desenvolvem estratégias para a compreensão do funcionamento do português escrito. Mas para que isso aconteça, eles precisam ser trabalhados com textos e não com vocabulários isolados. Que era isso que eu tentava materializar no nosso slide anterior, né. Para ensinar e fazer o letramento surdo, eu não posso usar palavras isoladas. Eu preciso trazer textos. Eu preciso trazer ideias. Eu preciso ter muita clareza daquilo que eu quero transmitir para outra pessoa, comunicar, né. Então, é somente a partir daí que a gente consegue fazer essa demanda e gerar o desejo de aprender, tá. E é fundamental. Essa demanda, ela nunca vai se apoiar na oralidade. Porque estudante surdo, usuário de língua de sinais, ele não vai ter essa demanda de oralidade. Mas ele tem a demanda de se comunicar com o outro. E a nossa sociedade, majoritariamente, é uma sociedade que funciona em português. Então, é importante que a gente compreenda isso. O estudante, seja surdo ou seja ouvinte, vai construir hipóteses da gramática de uma nova língua a partir da língua que ele tem. O que pode trazer vários problemas, né. Ou pode favorecer. Mas também é importante que se pense, né, que ao não apoiar essa construção na oralidade, o surdo, ele precisa ter essa materialidade. A materialidade da língua para ele não é a palavra solta, mas é a ideia que se propõe. O texto. Não é trabalhar com palavras, mas pensar em texto. E esse uso cotidiano, esse uso nas relações, esse uso social da língua, né. Então, temos a língua de sinais assumindo a mediação entre os interlocutores. Olha só, a Gisueli traz isso para a gente em um dos textos que a gente tem como de apoio aí na disciplina. Então, a língua de sinais é uma mediação entre interlocutores que vão fundando o processo de conhecimento, né, a elaboração ou a formação dos conceitos. Retomando aí novamente, é importante que a gente tenha clareza disso. A centralidade da língua de sinais para esta formação de conceitos. Pois este não acontecerá fora da linguagem. Então, é impossível que se faça uma formação de conceitos fora dos processos de linguagem. Neste caso da língua de sinais. Isso porque não existe atividade mental sem expressão. Mas, ao contrário, é a expressão que organiza a atividade mental. Então, não existe atividade mental sem expressão. Mas também é a expressão que vai organizar. Era aquilo que eu dizia nos nossos encontros anteriores, que a professora de língua portuguesa, ao organizar a minha escrita, organizava o meu pensamento e organizava meus conhecimentos. Então, é fundamental essa citação que a Jesuele faz do Bakhtin, né. Então, a atividade mental, ela precisa, ela está subsidiada nessa língua. Na língua que vai ser de comunicação ou de mediação entre os interlocutores. E ela também, ela não é apenas expressão, mas ela é organização dessa atividade mental. Então, é importante que a gente sempre compreenda que o estudante surdo ou aprender a língua portuguesa, ele vai usar a sua língua como base. O professor precisa conversar na língua de sinais sobre o que a leitura estará tratando. Então, gente, não adianta você também colocar o texto na frente da criança surda e considerar que pela leitura, ela vai ser capaz de compreender o que está ali. Eu preciso fazer uma explicação em língua de sinais. Eu preciso orientar essa leitura em língua de sinais. Eu, nesses anos todos, acho que eu tenho compreendido cada vez mais que não adianta você dar um texto para um estudante e querer que ele leia, que ele destaque aquilo que você quer, que ele seja capaz de fazer todas as construções que, muitas vezes, nós mesmos não somos, porque não tivemos uma orientação para isso. Então, é fundamental que a gente compreenda que essa explicação, essa explicitação dos objetivos, eles vão acontecer a partir dessa introdução com língua de sinais. Isso não necessariamente implica em ler os textos em sinais. Não é fazer a tradução, mas é explicar o objetivo, é trabalhar com a ideia, a ideia é explicitar o que você pretende com esse texto. Mas sim, conversar sobre o texto, ou trazer o texto dentro do contexto das atividades já em desenvolvimento na sala de aula. Além disso, muitas vezes, discutir sobre alguns elementos linguísticos presentes no texto pode ser útil para o aluno que está aprendendo a ler. Então, é importante que a gente faça cuidadoso o rastreamento dessa estrutura. Isso é um artigo, essa preposição, vamos entender como é que essa preposição faz essa ligação neste momento, por que ela existe. Então, não podemos considerar que os conhecimentos gramaticais, eles vão surgir de uma forma espontânea. Eles precisam ser objeto de sistemática, é uma construção sistemática disso, é uma explicitação dos processos. Nós pararmos para trabalhar a metalinguagem com eles, trabalhar nesse pensar a própria linguagem. Então, eu queria destacar isso. É fundamental que nós façamos uma introdução em língua de sinais, que expliquemos o que pretendemos em língua de sinais, e façamos uma leitura compartilhada, façamos o destaque de alguns elementos, porque isso auxilia ao processo de desenvolvimento e de maior autonomia desse estudante ou dessa estudante nos processos de leitura e também de escrita. Porque a gente precisa ter a clareza da compreensão, tanto do estudante para produzir o texto, quanto da pessoa que vai receber o texto que esse estudante vai escrever para comunicar. Ao discutir a questão da leitura e da escrita em crianças surdas, Lani Hoffmeister e Baham referem que todas as crianças, também as surdas, necessitam de conhecimento do imundo, do modo que possam recontextualizar o escrito e daí derivar o sentido. Gente, isso é central. Isso é muito, 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 muito importante. Uma pessoa que não tem repertório de mundo, uma pessoa que não tem repertório de conceitos cotidianos, uma pessoa que não tem essa apropriação linguística, ela tem severos comprometimentos. Por quê? Porque elas precisam ter essa possibilidade de acesso à informação e também compreender esse sentido que aquele texto pode ter para elas. Sentido no sentido Vigotskiano de, é para si, de construção individual, de busca dentro de si mesmo, dos conceitos, dos espaços. Então, pensando nessa orientação e nessa forma de construir esse ensino, eu só vou conseguir ensinar uma criança surda se eu tiver também possibilitado a ela que se aproprie desse mundo, que ela signifique esse mundo. E aí ela vai conseguir fazer essa compreensão e esse encontro com uma outra língua que também quer significar esse mundo, mas que tem especificidades. Esta, a meu ver, a maior contribuição da língua de sinais para a aquisição da escrita pelos surdos. É através dela que os alunos surdos poderão atribuir sentido ao que lêem, deixando de ser meros decodificadores da escrita. E é através da comparação da língua de sinais com o português que irão construindo o seu conhecimento de português. Sim, essas duas estruturas linguísticas, que a gente chama aí de análise contrastiva, vão se articulando e vão dialogando para que ele consiga compreender a funcionalidade da língua portuguesa, o seu uso, a sua estrutura. Porque a gramática ele vai aprender durante a vida. Nós que somos usuários da língua portuguesa, ainda temos dúvidas com algumas palavras, como é que elas são escritas. Então, isso também acontece com as pessoas surtas, né? Gente, isso era o conteúdo que nós tínhamos para conversar agora sobre esse ensino da língua portuguesa como um primeiro elemento para essa discussão, certo? Aguardo vocês para que a gente converse sobre atividades. Que tipo de atividades? Como é que elas se constroem? Elas realmente são bilingues? A gente se vê em breve.